MÚSICA 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 o que é que eu escolho? oh vem aqui, eu faço um monte de... girar! eu preciso... eu faço um monte de... ah, agora sim! eu me desculpe, não! eu não acredito, não! eu hoje estou dizendo a te! eu 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 estava vendo que eu bruxava a maggiore! eu acessi uma luz, uma luz intensa, eu disse, eu estou com um rastro a minha altura, eu colocei uma maggiore na frente, eu fiz com a maggiore na lâmpada, eu estava em bagno, eu estava voltando ao dor de bruxação, eu estava com riscato, eu estava com riscato, eu estava com 10, eu estava com a maggiore, Partiu de antincendio Uma caça de um bruxado Menomale que ele disse que era um presbordio O logo já pronto Filme em bruxado Talvez vira uma coisa como o Smile Estava procurando de fazer o relógio Música F сравno Fale 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Amém.